Radiadores Morangueira, conserto de radiadores e condensadores, limpeza de tanques de combustíveis e solda em geral, vendas de radiadores novos, nacionais e importados, com um ano de garantia, promoção na limpeza do radiador, grátis um aditivo para qualquer veículo. Radiadores Morangueira, na Avenida Morangueira 2270, no Jardim Alvorada, telefone 3029-1646, em Maringá.